29 anos depois como será que estão atualmente os atores da novela mexicana Maria do Bairro? Você assistiu essa novela? Diga nos comentários! Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Mas antes de começar diga nos comentários se você já assistiu essa novela, já deixe seu like, isso nos motiva a continuar postando vídeos novos toda semana, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo. Hector Soberon nasceu dia 11 de agosto de 1964, tem atualmente 59 anos de idade. Ele interpretou Vladimir de La Vega na novela. Ele tinha 31 anos na época. Ana Patrícia Rojo interpretou Penélope. Ela tinha 21 anos na novela. Nasceu dia 13 de fevereiro de 1974, atualmente está com 50 anos de idade. Oswaldo Benevides. Oswaldo Benevides. interpretou Nandinho de La Vega. Na novela ele tinha apenas 16 anos. Ele nasceu dia 14 de junho de 1979. Atualmente tem 44 anos de idade. A atriz Ludvika Paletta interpretou a Tita, a filha adotiva de Maria e Luiz Fernando. Na época ela tinha 17 anos. Nasceu dia 29 de novembro de 1978. Atualmente a atriz está com 45 anos de idade. A atriz está com 45 anos de idade. A atriz Itatikantoral interpretou Soraya Montenegro. Na novela estava com 20 anos de idade. Ela nasceu em 13 de maio de 1975. Atualmente a atriz está com 48 anos de idade. Juliana Peniche interpretou a jovem Alicia. Tinha apenas 14 anos na novela. Ela nasceu em 29 de agosto de 1981. A atriz tem atualmente 42 anos de idade. Maurício Asp interpretou Aldo Armenteiros. Tinha 22 anos na novela. Ele nasceu dia 25 de julho de 1973. Atualmente está com 50 anos de idade. A atriz Rebeca Manrique interpretou a Carlotta. Ela tinha 36 anos na época da novela. Ela nasceu dia 9 de fevereiro de 1959. Atualmente a atriz está com 65 anos de idade. O ator Ariel Lopes Padilla interpretou o doutor Daniel Ordonis. Ele estava com 33 anos na novela. Ele nasceu dia 12 de agosto de 1962. Atualmente tem 61 anos de idade. Franceson de Viela interpretou Cecília quando tinha 33 anos. Ela nasceu dia 19 de maio de 1962. Atualmente ela está com 61 anos de idade. Arteu. 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 A CIDADE NO BRASIL A taxa do Perón interpretou Perla, filha do doutor Daniel quando tinha apenas 4 anos de idade. Ela nasceu em 3 de junho de 1991. Atualmente tem 32 anos de idade. Roberto Blandon interpretou José Maria, um dos vilões da trama. Ela tinha 34 anos na época da novela. Nasceu em 8 de março de 1961. Atualmente o ator está com 62 anos de idade. Sebastián Ligardi interpretou Gonçalo quando tinha 41 anos. Ele nasceu dia 26 de janeiro de 1954. Atualmente o ator tem 70 anos de idade. Fernando Colombo interpretou Luiz Fernando quando tinha 29 anos. Ele nasceu dia 3 de março de 1966. Atualmente o galã tem 57 anos de idade. A CIDADE NO BRASIL 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 Talia interpretou a Maria do Bairro quando tinha 24 anos. Ela nasceu em 26 de agosto de 1971. Atualmente está com 52 anos de idade. Carmen Salinas interpretou Agrippina Pérez quando tinha 56 anos. Infelizmente a atriz faleceu em 2021 aos 82 anos de idade. Ricardo Blum interpretou Fernando de La Vega quando tinha 62 anos de idade. Ele infelizmente faleceu em 2020 aos 87 anos de idade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro René Munhoz interpretou Vera Cruz quando tinha 57 anos de idade. Ele morreu aos 62 anos vítima de câncer no esôfago no dia 11 de maio de 2000. Irã Eor interpretou Vitória quando tinha 58 anos de idade. Ela faleceu em 2002 aos 64 anos de idade. Mesh Barba interpretou Lupe Linhares quando tinha 73 anos. A atriz infelizmente faleceu no ano 2000 aos 77 anos de idade. E aí você gostou desse antes e depois do elenco da novela Maria do Bairro? Deixe nos comentários o nome do personagem que você mais se surpreendeu. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Te Atualizando, deixe sua sugestão, qual antes e depois você gostaria de ver aqui no canal. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo. Se vocês gostaram comentem o que acharam das mudanças. E não se esqueça de deixar o like. Nos incentive a continuar postando vídeos, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes atores você mais gosta de ver nas telinhas. Faça parte também do grupo VIP do canal e não perca nenhum vídeo novo, o link está na descrição. Assista o vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do canal Te Atualizando.